Fala o que? Fala o que? Um dia desanimado, saímos pra pescar, não tava muito querendo não, mas pela amizade. Ó, tu já ia vender ali, eu tô ficando cheio. Com o almoço de amanhã já tá garantido. O camarão agora tem... Tira a foto. Fala alguma coisa. Água. Dá uma declaração aí, ó. Esse mergulho aqui é um hipercruel, né? De um lado que esse eu vou buscar em novo dia. Quando eu não sei. Tira a foto.